Aqui estamos chegando no famoso Vale dos Reis, onde estão várias das tumbas mais conhecidas de faraós poderosos. Essas tumbas já foram saqueadas e quase nada resta mais dela. Algumas estão bem preservadas, como essa de Ramissé II, que nós estamos visitando aqui, o faraó do Êxodo. Para chegar até lá, nós temos que descer uma escadaria, porque a tumba é muito profunda. E lá dentro nós veremos o que restou da tumba desse rei poderoso, que foi o faraó do Êxodo. Aqui nós vemos o seu sarcófago, onde a múmia estava dentro, já não está mais, e a câmara mortuária. É impressionante a inteligência, a capacidade dos antigos egípcios. Durante o ano, milhares e milhares de turistas vêm ver essas tumbas de uma glória que já se foi. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, mas com base nas obras, na vida eterna e no sofrimento eterno. Quantas pessoas dessas milhares que visitam essas tumbas, de fato estão conscientes de que um dia estarão diante de Deus, que o julgará de acordo com suas obras. Nós cremos no Senhor Jesus, que pela sua cruz e pela sua morte, nos deu vida eterna e salvação plena, gratuita, mediante a fé.